Centenas de pessoas participaram da solenidade de entrega do escritório administrativo descentralizado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no povoado Nazaré do Bruno, no 2º Distrito de Caxias. A solenidade contou com a presença do deputado estadual Zé Gentil, dos secretários estaduais de Turismo e Agricultura Catulé Júnior e Júlio César, do vereador Catulé e do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. É uma grande obra, com certeza irá facilitar ainda mais a nossa vida, esse posto agora de atendimento, não só as pessoas da nossa comunidade, mas de outros povoados, que com certeza irá facilitar para todos. Queremos agradecer muito ao nosso prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ao vereador Catulé, principalmente pelo trabalho, pelo esforço, pela nossa comunidade e também em nome de todos os povoados, nós agradecemos essa obra e recebemos com muita gratidão. A comunidade vai dispor de serviços que somente na zona urbana eram possíveis de serem realizados, a exemplo de fazer uma negociação, alteração de cadastro ou mesmo uma ligação de água, dentre outros, atendendo mais de mil famílias da região. Todos os serviços do nosso atendimento da zona urbana serão feitos na zona rural com muita dedicação que a população de Caxias merece. Além do escritório do SAAI, no Nazaré do Bruno, a Prefeitura Municipal entregou seis sistemas de abastecimento de água durante a maratona de inaugurações, em comemoração ao aniversário da adesão de Caxias à Independência do Brasil. Aqui, que tem a mais de 70 quilômetros da sede, da cidade, o povo irá ter as condições de pedir uma relegação, de trabalhar a sua água, de ser respeitado e valorizado, ser escutado para melhorar o atendimento público.